Bom dia pessoal, bem-vindo a mais uma aula prática aí, Rafael Moraes trouxe com vocês, Vinicius aí. Bom dia. Galera, hoje aí é muito importante no seu carro, no dia a dia, pelo menos uma vez por semana aí, você tem que conferir água, óleo, né, ver como que tá. E hoje eu vou passar isso aí pro Vinicius aí, que a gente explica lá na primeira aula, mas não demonstra, né? Sim. Hoje eu vou mostrar na prática aí pra ele, beleza? Pessoal, então, pra abrir o capu lá do carro, ó, aqui, ó, tem o desenhinho ali, ó, Vinicius. Só puxar ele, pega a alavanquinha e puxa pra cá. Pega a alavanquinha aqui, ó. Pega nela, não. Aqui, ó. Puxa. Isso, já destravou. Aqui, pessoal, destrava o combustível, ó. Só puxar pra cima, ó. Só puxar, aí já destravou, ó. Ele até abriu aqui, ó. Aqui eu vou travar, né, que tá com o tanque cheio. Cheguei agora. Pode bater a porta aí, pode encostar a porta. Então, aqui, galera, ó. Segura aqui pra mim, Vinicius, se eu mando aí. Então, pessoal, todo carro, ele vai ter aqui, ó. Você tem que achar nele, ó. Tem alavanquinha aqui que você vai puxar, ó. Puxa pro lado, ó. Aí destrava o capu. Abaixa aqui o suporte, né. E daí... Aqui, ó. Vou tirar uma escarga nisso. Aqui é a água do... Do limpador do para-brisa, tá? Tem um desenho do esguichador ali, ó. Aqui tá ok. Aí aqui, ó. Pra ver... Pra conferir o óleo do carro. Vai tirar essa vareitinha, ó. Sempre vai tá escrito, ó. Aqui tá em inglês, ó. Eng oil, tá? Então, ó. Tira a vareita, ó. Confere, ó. Tem que tá o nível do óleo. Entre... Tem que tá completo aqui, ó. Tá? Mas como o carro tá no desnível aqui, ó. Tá um pouquinho abaixo. Beleza? Aí o certo é o quê? Enxugar com... Com papel toalha ou com pedacinho de pano velho. E aí você coloca lá de novo. E tira pra ver o nível, tá? Aí vai ver o nível do óleo, beleza? Feito isso... Você conferiu o óleo. A água do radiador, Vinícius. Presta aqui pra ver. Deixa eu ver se vai dar pra ver. É. A água do radiador, pessoal. É ali, ó. Não sei se vai dar pra ver que aqui tá... Ó. Tô chacoalhando o carro. Dá pra ver, ó. Ali eu vou ter que... Completar um pouquinho. Que ela tá abaixo. Abaixou um pouquinho. Ali, ó. Tá vendo ali, ó. Bem ali, ó. Então, a gente vai completar depois isso aqui, tá? E o certo é ver isso com o carro frio. Motor desligado numa superfície plana, né? Que o carro tá no local mais ou menos. Mas tem um desnívelzinho. Então, é bom sempre conferir, tá? Então, água do limpador. Água do radiador, né? Fluido que vai ali. O óleo, né? E aqui, ó. Vinícius. Esse desenho indica, pessoal. É padrão. É fluido de freio, tá? Então, aqui é uma... Revisãozinha básica antes de ligar o carro. Toda semana ou... Cada dois dias eu dou uma olhada. Beleza? Beleza. Tranquilo? Fechou. Aí, pessoal. Na hora de fechar o capô do carro, ó. Recolhe o suporte ali. Aí, se você apertar aqui, às vezes a latinha do carro é meio fraca. Pode até amassar, né? Solta de meia altura, assim, ó. Fechou. Na erva. Aí, hoje, pessoal, o Vinícius já vai sair dirigindo da autoescola aí. Ontem ele veio até a autoescola dirigindo. E hoje ele vai sair daqui. Então, já tá se preparando aí. Já conferimos ali a água, óleo. Deu uma olhada. Uma passadinha meia rápida pra vocês verem como que é. Muito importante ver isso aí toda... Toda semana, viu, Vinícius? Beleza. Às vezes você pega um carro aí, né, da sua mãe, do seu pai. E você não sabe como que tá, né? É bom conferir, tá? Sempre. Senão pode estourar na sua mão. Se tiver faltando água, pode ferver o motor do carro, né? Aí complica. Se tiver faltando óleo também, pode ocasionar problemas mecânicos ali, tá, galera? Pode ir só no freio de embreagem, né? Isso aqui só pode ir só de freio de embreagem, tá? Não precisa acelerar. Pode engatar. É, traz pro canto da minha perna. Joga tudo pro cantão aqui e pra trás. Isso. Então aqui o Vinícius vai sair de ré daqui hoje, devagarinho. Ó o carro aqui atrás, ó. Então já começa a virar meio volante pra esquerda. Esquerda, pro seu lado. Aí, olha o retrovisor aqui da direita, ó. Carrinho lá atrás, ó. Tem que desviar dele primeiramente, tá? Não vira tudo não por causa da coluna aqui ainda que tem... Pode deixar ele vir. Então aqui, galera, sempre na saída de ré, na garagem aqui da autoescola, não precisa acelerar o carro. É só, deixa até o pé no freio já, tá? Não fica soltando, querendo acelerar não, que daí não vai precisar de acelerar aqui. Faz embreagem. Solta o freio primeiro. Se ele não andar, aí você solta um pouquinho de embreagem. Vai controlando o freio. Vai dando uns toquinhos no freio lá. Ó, aqui desse lado, se você olhar lá no final do carro e no portão, ó, já passa nosso carro. Então você vai colocar o pneu reto agora. Beleza. Isso. Já deu? Tá reto? Volta a meia volta, deixa a base reta. Isso. Agora pode vir assim por enquanto. Aí, vai olhando seu retrovisor lá da esquerda também. Pagarinho. Traz o carro um pouquinho pra direita agora. Isso, volante um pouquinho aí. Só isso aí tá bom, de volante. Agora, ó. Segura o carro. Freio e embreagem. Põe isso a meia volta pra esquerda. E agora a gente vai descer reto por enquanto, ó. E aqui, ó. Sobrou um corredorzinho lá atrás, pessoal. Ó, não dá mais trazer o carro pra direita, que senão ele baixa no portão. Então você vai vir assim agora. Deixa eu vir assim. Antes de colocar o carro na calçada, tem que fazer uma parada por causa dos pedestres, tá? Aí, parou. Agora você vai olhar pros dois lados continuamente. Vai andando devagarinho e olhando, tá? Porque agora é a hora que você vai colocar o carro na calçada e pode aparecer um pedestre do nada aí. Vai olhando os dois lados. Aqui vai ter que fazer um pouquinho de embreagem. Vai ter que soltar um pouquinho até o carro. Tem o trilho do portão que calça o carro, então... A hora que ele passar o trilho, você já pode afundar a embreagem. Aí, pode afundar. Porque agora ele consegue descer. Então aqui, ó. Volante pra direita agora. Uma volta. Isso. Por que uma volta, ó? Retrovisor tá bem pertinho do portão aqui. Então se vir assim, ele pode bater aqui. Então eu virei o volante pra direita, ele vai desviar do portão, vai. Deixa eu descer um pouquinho mais. Ó, o carro liberando espaço, ó. Agora o carro tá alinhadão, ó. Tem que pôr o pneu reto. Você fez uma volta pra esquerda. Vou pra direita. Isso. Travou. Então conta meia volta e uma inteira. Isso. Agora o carro vai passar de boa, galera. Vai deixar descer até trocar o asfalto aqui. Aí, parou. Agora você pôr o carro no neutro aí, ponto morto. Puxar freio de mão. Porque eu vou ali fechar o portão, tá? Beleza? Portão fechado. Marcha ré de novo. Baixa o freio de mão. Isso. Volante todo pra direita. Então, primeira vez do Vinicius saindo da autoescola, né Vinicius? Todinho o volante, vira mais. Todinho. Tá vindo um carro aqui em cima. Vamos esperar. Então tem que tá livre aqui e tem que tá livre aí, ó. Pra você sair. Tá vindo outro. Tá vindo outro? Tá vindo outro. Então eu fico aqui nessa... Aí, vira tudo pra esquerda. Não morreu não. Foi em primeira. Eu fico aqui na Gleba, na Madre. Rua Nepal 87. Quem tiver interesse. Tirar a habilitação. Só chegar aí que a gente tá junto aí. E tem outra unidade na João Cândido, tá? Já puxa a segundinha. Partiu o trânsito. Primeira vez do Vinicius no trânsito aí, galera. Vamos que vamos, né Vinicius? Agora, a primeira entradinha na avenida com maior movimento. Ele vai ter que ir pra primeira marcha. Olha isso. Tem que olhar bem de lado mesmo, ó. Dá pra ir, Vinicius. Pra aproveitar que o blusão tá no ponto. Só que surgiu um carro, ó. Surgiu um carro. Surgiu. Fica olhando o tempo todo. Depois desse carro dá pra ir. Sempre tem que sair olhando. Porque às vezes surge do além, né? Tem uns carros que brotam. Não sei de onde. E é incrível, né? Os caras veem que você tá saindo e eles não seguram. Parece que é carro de autoescola aí. Isso faz pior ainda, viu Vinicius? Tá de primeirinha, beleza? Vamos que vamos. Pessoal, então hoje é a primeira vez do Vinicius aí na avenida de Gianópolis, tá? Que é uma avenida bem movimentada aqui da cidade. Ele já conhece bem. Só que dirigindo é a primeira vez que ele vai pegar ela aí. Procurar olhar pra frente, viu Vinicius? Vai trocar de marcha e não olha pro câmbio. Vai olhar pra frente, né? Olha o carro saindo aí. Vai freando. Freia mais um pouquinho. Então, ó. A gente vai subir em Gianópolis. Vai ficar a faixa do meio, tá? Então daí você vai manter a faixa central. O sinal ali já vai abrir. Vai freando o carro um pouquinho aí. Freia mais. Reduz a segunda marcha. Vai lá, reduz. Já vai liberando a embreagem. Libera toda a embreagem. E já vai acelerando. Não precisou parar, mantém a distância. Não deixa colar no carro, tá? Faixa do meio. Leva um pouquinho pra esquerda. Aí. Vai mantendo a distância de segmento, tá? Que o sinal ali, acho que acabou de abrir agora, então. Por enquanto a gente tá de segunda, ó. Não dá pra pôr a terceira por enquanto. Porque a fila tá lenta aqui na frente, ó. Primeira vez do Vinicius aí na Avenidona. Glusão atrás, caminhão na frente, carro do lado. Não é até a distância, Vinicius. Vai meio que dosando o pé no acelerador pra gente não chegar a colar muito no caminhão, tá? O caminhão tá por sinal, não dá pra ver, ó. Cás pega, ó. Jóia, mais pra esquerda um pouquinho, tá? Não fica tão perto dos carros aqui não, que daí é perigoso acertar retrovisor com retrovisor. Então vai andar aqui, tem carro estacionado na direita, pessoal. Anda margando mais a faixinha ali do pontilhado, né? Da divisão do que os carros aqui, tá? Tira o pé. Tira o pé que aqui a fila começa a parar já, já. Dá uma faixa de pedestre aí. Olha lá, a fila é parando. Passou a faixa de pedestre aí vai ter que parar, ó. Já vai no freio, embreagem lá no chão, na distância de segurança. Parou primeiro. Embreagem de boa, de boa. Você já largou com tudo. Pisa lá, dá partida. Bem devagarinho, sem pressa. Não, sem pressa. Só tem embreagem que eu saio. Deixa que eu saio, só acelera. Então, nessa hora, pessoal, tudo que não pode ter é a pressa, tá? Não adianta, tem carro atrás, eu quero sair rápido. Segundo. O sair rápido não é soltar a embreagem rápido, né? O carro tá parado, soltou a embreagem rápido com tudo, já vai frear. Então, o carro apaga na hora. Ali o Vinícius fez duas vezes o mesmo procedimento, né? Tentou arrancar rápido. O que você fez, que é a embreagem? Soltei a embreagem. Soltou rápido. O soltar rápido não vai fazer o carro andar rápido, tá, galera? O soltar rápido, o sair rápido com o carro, é você ter controle, equilíbrio ali da embreagem, né? E a aceleração um pouquinho junto ali. Então, às vezes, a gente acha que, assim, ó, soltar tudo e acelerar rápido, o carro vai sair. O que aconteceu ali? Morreu? Morreu. Morreu duas vezes em seguida. Ele fez o mesmo procedimento as duas vezes. Porque daí a pessoa, ela começa a ficar ansiosa ali, que quer sair rápido, que tem carro atrás. Aí que ele começa a largar a embreagem rápido, mas às vezes é sem tensão. A intenção dele é sair rápido, mas ele quer largar a embreagem rápido, que o carro ia ir rápido e não vai. É, solta bem de boa, sempre é essa. É, de novo, né? Soltou com tudo de novo, ó. Então, devagarinho, mantém. O mesmo procedimento que você faz lá onde não tem movimento, você vai fazer aqui. É lógico que aqui a pressão é bem maior, né? Mas, sua embreagem tá muito rápida. Faixa da direita, sinaliza, olha o retrovisor e vem. Então, a primeira vez no trânsito, às vezes, pessoal, às vezes não, fica atrás do busão, fica atrás. Fica atrás. Às vezes não, sempre é muita tensão, né? Fim, embreagem, primeira marcha. Vamos lá, faz a embreagem, concentra. Aí, ó, tá vendo? É só concentrar e deixar o pé na embreagem, você tem que deixar, viu, Viníci? Não é só pegar e já ir largando. Então, pessoal, não é ir largando a embreagem que vai fazer o carro sair rápido, tá? É o controle da embreagem ali. Tem que controlar bem o pedal ali, pro carro não sair no galope. Três coisas podem acontecer na hora de eu soltar a embreagem rápido. Uma aconteceu com o Vinícius, que é morrer o carro. Outra é, se você soltar rápido e entrar com muita aceleração, o carro sai patinando. Patina, né? Outra é ele saindo galope, dando tranco, né? Então, ou ele pode morrer, ele pode dar tranco, ele pode cantar pneu. Uma das três situações aí, tá? Então, tem que equilibrar bem a embreagem ali, pra não acontecer essas situações aí, tá, galera? Já segui reto na rotatória? A gente vai à direita, tá? À direita. Pode dar certo? Quando abrir o sinal já? Pode. Não, pode deixar ligado já. Deixa ligado.